Quadril doendo, rígido ou já na fase da artrose? Então, prepara que hoje é o dia de soltar o quadril com a técnica do reloginho. Meu nome é Kelly Lemos e para conhecer movimentos naturais para aliviar a dor, já começa a me seguir, porque falando em reloginho, quem tem dor tem pressa. Ah, antes de começar, tenho um convite importante para te fazer. Se você quer viver uma vida sem dores, sem limitação, eu tenho aqui um mapa e eu quero te mostrar e te ajudar a sair do labirinto da dor. Eu vou realizar muito em breve um evento 100% online gratuito, a semana especial do Mapa do Alívio da Dor. Nele teremos muita aula prática, eu vou mostrar como movimentar o corpo para desligar a dor no cérebro, além do passo a passo prático para aliviar a inflamação que tanto dói e incomoda. E eu vou te ensinar como sair do labirinto da dor crônica sem remédio, sem cirurgia e sem sair de casa. Sim, gente, é possível, afinal esse método já foi testado e aprovado por mais de 10 mil pessoas e o melhor é gratuito. Por isso, não perca tempo, clique no link da descrição desse vídeo e pegue o seu ingresso para receber o mapa do alívio da dor, combinado? Vamos então ao assunto de hoje que é a dor no quadril. É comum achar que um incômodo sentido no quadril é o resultado de algum movimento errado ou até que você possa ter uma fratura na região. A artrose também é outra queixa comum. No entanto, esse problema pode ter relações com outras áreas também do seu corpo, sabia? Quando eu te convido a mexer a pelve, talvez seja uma forma de aliviar outras partes do organismo que possam estar doloridas. E eu sou fisioterapeuta com mais de 30 capacitações na área da saúde e adivinha que hoje, nessa aula, te mostrar como essa parte do corpo pode ser a chave para você reequilibrar o seu organismo e fazer dos quadris um ponto de equilíbrio e não um ponto de dor. Então a gente precisa entender um pouquinho que existe uma coisa no nosso corpo chamada dor referida. A dor referida é uma dor que tem origem num ponto do nosso corpo e que a gente sente numa outra parte. Quando a gente sente algo numa região, só que ela está sendo gerada por uma outra. Então o seu quadril pode sinalizar um incômodo que vem de uma parte do seu organismo, podendo inclusive ser um sinal de um problema ginecológico, você sabia? Se você tem uma dor que vai piorando muito em determinada posição, quando você cruza a perna, quando você agacha, ou desce um degrau, ou entra e sai do carro, provavelmente essa é uma dor diferente. Ela é uma dor mecânica. A dor mecânica, ela é causada pelos movimentos que você está fazendo, pelo jeito que você está usando o seu quadril e está descarregando pressão nessas articulações. A dor referida que eu falei, você pode ter alguma alteração em outros órgãos e por ter uma inervação que passa pelo mesmo caminho, ela informa a dor no quadril. Então é fácil de entender porque a dor mecânica, ela geralmente está associada a algum movimento que você vai fazer. Na hora de mexer o quadril, vem a dor. Provavelmente essa dor, ela é uma dor mecânica. A artrose, né? O que é essa artrose no quadril? E como esse processo ocorre, o que a gente pode fazer para aliviar? É muito comum a gente ouvir, né? Ah, eu estou com artrose, então não tem jeito. A artrose é um processo degenerativo que acontece ao longo de muitos anos e que também está totalmente relacionado aos nossos hábitos. A artrose é um desgaste na nossa cartilagem. Toda articulação do nosso corpo tem um revestimento, que é um tecido conjuntivo. E eu digo que a gente tem um grande problema quando você pensa só no músculo. A gente vê um tratamento muito focado, você tem uma dor no quadril, você tem que fortalecer o iliopissoas, você tem que fortalecer o quadríceps, você tem que fortalecer a sua lombar, o seu abdômen para cuidar do quadril, a musculatura do glúteo médio, glúteo máximo, tem que trabalhar essa musculatura. Só que a gente esquece que quando você coloca uma sobrecarga para fortalecer o músculo, você também está sobrecarregando a cartilagem. E a cartilagem, eu digo que o nosso corpo todo se regenera, até as cartilagens, numa forma muito, não é tão eficiente, mas até as cartilagens tentam se regenerar. Se você foca no fortalecimento sem cuidar dessa parte, você só vai ter aumento da dor e um desgaste a longo prazo. Então a artrose no quadril, ela pode ser evitada quando você faz um fortalecimento mais gradativo, quando você escuta os sinais de dor que o corpo está dizendo ao invés de remediar, começou a ter um sinal de dor, para e percebe qual hábito está gerando aquela dor, o que você pode fazer. E um outro ponto que eu não me canso de trazer para você é o quanto de hidratação você oferece para o seu corpo. Nosso corpo precisa de água para eliminar as toxinas que a gente produz ao longo do dia, para manter as articulações lubrificadas também, liberar líquido sinovial. Então é muito importante esses cuidados. E a artrose, ela pode ser cuidada de uma forma natural. E aí um outro ponto que eu queria trazer hoje também é se existe uma relação entre a dor emocional e a dor no quadril. Com certeza a gente é um todo e esse olhar fragmentado do nosso corpo como pedacinhos é o que faz a gente sofrer tanto e não resolver o problema na causa. Então é lógico que tudo que eu sinto, como eu vivo a minha vida, as emoções que me habitam, elas são expressas diretamente no meu corpo, não há separação. Eu sei que isso é difícil de aceitar, às vezes a gente quer só ir pela causa mecânica, mas o quadril, na leitura corporal, que é um olhar que eu gosto muito sobre aquilo que a gente já pode desenvolver e ainda não está desenvolvendo, o quadril fala da criatividade, do prazer de viver. Então se você está com muita dor no quadril, com uma artrose, eu te convido a uma reflexão amorosa. Não é um dedo apontado te julgando, é um olhar o que será, como está a sua criatividade, o seu prazer de viver a vida. Você está só executando tarefa em cima de tarefa, você tem prazer naquilo que você faz. O quadril, quando ele dói, ele está fazendo esse convite, ele diz, olha, tem muita criatividade aí pronta para ser liberta, tem muita coisa já para você compartilhar. Como que está o seu prazer? Você está se permitindo ter prazer? É uma das possibilidades ligadas a uma dor no quadril. E isso mostra o quanto o nosso emocional, ele está totalmente conectado com o nosso corpo, os nossos movimentos, não tem separação. E aí teve uma pesquisa publicada na revista brasileira de fisioterapia, que mostrou que 20% das pessoas com dor no quadril tinham depressão. E aí mais um ponto, né, dessa relação entre a dor e o quadro emocional. Então é muito importante a gente só se abrir para entender que não tem separação, amores, o que eu sinto, como eu vivo as minhas emoções, vão afetar diretamente no meu corpo. E isso, claro, é uma jornada, é uma travessia, e eu espero que tenha podido abrir um pouquinho a sua visão sobre isso, né? Então agora que a gente olhou um pouco, né, dor referida, dor mecânica, o emocional ligado a isso, vamos experimentar o movimento do reloginho. Ele é muito importante você usar esse movimento, porque ele vai te ajudar a usar o seu quadril em várias possibilidades. E se o que está causando a dor mecânica no seu corpo é uma posição que você está ficando muitas horas, essa prática já vai aliviar. Vamos experimentar? Eu até pedi esse reloginho ao meu filho emprestado, foi o primeiro reloginho que ele fez. A gente vai visualizar como se a gente tivesse, a gente vai fazer essa prática de pé e depois sentado, combinado? Mas o reloginho, quando eu falar dele, imagina que você vai estar sentado ou sentado em cima do relógio, e a gente vai usar alguns ponteiros de referência, o 12 e o 6, o 12 e o 6, o 3 e o 9, o 3 e o 9. Esses quatro pontos do reloginho, a gente vai usar depois sentado, tá? E agora a gente vai experimentar de pé, combinado? Vamos lá? Então, aí visualizando esse relógio na sua frente, é como se você levasse o quadril no 6 e no 12. Então, imagina que o reloginho está na sua frente ou atrás de você, e você vai fazer esse movimento, 6 e 12, 6 e 12. E agora, a gente vai usar como referência o 3 e o 9, o 9 e o 3, o 9 e o 3, mobilizando o quadril, o 9 e o 3, o 9 e o 3. E por último, a gente vai rebolar, como se a gente pudesse encostar em todos os números do reloginho, fazendo um rebolado para um lado e para o outro. Não se preocupe em contar, perceba mais o que vai acontecendo no seu quadril, na sua coluna, é mais importante do que contar os movimentos. Você pode mudar um lado, mudar para o outro e experimentar o movimento, combinado? Gostaram? Isso é apenas um aperitivo do que eu vou ensinar na semana do Mapa do Alívio da Dor. Não perca essa chance de viver livre das dores crônicas, da inflamação, das limitações nas costas, nos quadris, nos joelhos, onde quer que seja a sua dor. O evento é 100% online e gratuito, porque nele eu quero que você conheça o mapa passo a passo. Basta apenas se inscrever no link de descrição desse vídeo. Eu espero por você e não se esqueça de seguir o meu canal e me conta aqui qual it você gostaria de aliviar.